É meus amigos, final de semana no Mundial Superbike com muitas expectativas, afinal em cima da hora ali foi confirmado, como seria normalmente, obviamente né, foi confirmado que o Toprak participaria do final de semana da etapa do Aragão na Espanha, vem comigo porque emoção à vista e adivinha, Toprak is back, Toprak está de volta meus amigos e eu vou repercutir agora tudo que aconteceu na sexta-feira de rodada, essa é a antepenúltima rodada do Mundial Superbike, Toprak é líder, mas ele vem de acidente feio né, que foi complicado mesmo, quase custou a vida dele inclusive, teve muita sorte Toprak e ele está de volta, é isso que importa e o bicho vai pegar nesse fim de semana, vem comigo com um resumão da sexta-feira que teve dois momentos né, um momento de glória e outro nem tanto para Toprak e eu conto tudo para você a partir de agora aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes, roda a vinheta que eu já volto com a informação. E aí na tela para você o resultado, ou melhor a imagem da pista no FP1 né, onde Toprak foi o mais rápido no setor 2 e 3, no setor 1 foi o Lecuona da Honda, olha a Honda aí hein, e no setor 4 foi o André Ianone com a Ducati, começa bem equilibrado o Mundial Superbike no FP1 né, mas o FP1 foi dele hein, Toprak Rasgatoglu foi o mais rápido com o tempo de 1.49, 0.21, por isso que eu digo Toprak is back em alto estilo, ele veio assim parecendo que já ia chegar dominando, só que não hein, só que não, como eu disse foram dois momentos um pouco distintos, bastante distintos né, na sexta-feira de Mundial Superbike lá em Aragão. Vamos começar pelo princípio então, falando aqui do FP1, o primeiro treino, enquanto eu falo vou deixar na tela aí para você os resultados, do treino livre 1 da sexta-feira do Mundial Superbike, é e aqui sim né, the man is back, o homem está de volta, Toprak realmente é incrível né, o seu retorno não poderia ser melhor, parecia que estava fora de forma, ou se poupando, ou ainda tendo dificuldades para ser o melhor do primeiro treino, porém, na sua última tentativa veio o P1, com 1.49, 0.21, baixando em quase meio segundo o tempo do segundo colocado, Garrett Gerloff, olha o que fez o homem hein, e ainda existe margem para melhorar, pois Toprak ficou abaixo da volta ideal, por apenas 2 décimos e meio né, não sendo mais rápido em dois setores, como eu falei né, a Honda realmente parece ter ficado competitiva, com o Vierge chegando na terceira posição, mas claro que esse é apenas o primeiro treino, eu sempre digo isso né, o primeiro treino livre do fim de semana, muita coisa ainda pode acontecer, mas vendo assim dessa forma a gente já imagina né, todo fã já imagina, ah o Toprak voltou, voltou em alto estilo, e ele vai detonar o fim de semana todo, era isso que com certeza os fãs imaginaram, os críticos também, aqui os analistas do Mundial Superbike já imaginaram que isso aconteceria né, haja visto tudo que o Toprak já fez até aqui no Mundial Superbike em 2024, com a sua BMW né, então tá aí, líder Toprak, 1.49, 0.21, 0.465 à frente do Garrett Gerloff, também da BMW, isso aí mostra uma coisa bem importante né, o Gerloff também consegue, olha só, claro que esse é só o primeiro treino né, mas a BMW também consegue chegar ali nas cabeças né, e o Vierge da Honda, assim como o Lecona da Honda, na segunda e na terceira posição, a 0.5 e a 0.6 de, perdão, a 0.4 e a 0.5 de gap, mas claro, esse é o primeiro treino, primeiro treino, claro que nas motos, nos carros não vemos tanto isso né, nos carros muitas vezes a gente tem, alguns escondendo o jogo e tudo mais, nas motos é pau e pau desde o começo né, mas é o primeiro treino então, não dá pra ter certeza nunca de que todo mundo deu o máximo, que ninguém veio ali com o tanque mais cheio pra corrida, testando já, enfim, tudo isso pode acontecer no treino livre 1, não é verdade? E na sequência vamos então com o treino livre 2, no treino livre 2, deixa eu colocar na tela aí pra você, no treino livre 2, aí tá os combinados na tela né, resultados combinados e a surpresa né, surpresa, o Toprak não foi primeiro, isso é surpresa no Mundial Superbike né, a última volta do Gerloff no TL2 garantiu o primeiro lugar na sexta-feira com o Toprak sendo mais rápido, como eu falei no TL1 né, em recuperação de lesão, o Toprak ficou bem pra baixo na classificação do TL2, inclusive no geral, no combinado, o Toprak ficou em segundo com o tempo dele lá do TL1, mas no geral ele ficou bem pra baixo, eu já te conto, vem comigo, o Garrett Gerloff então da BMW negou a Toprak o retorno dos sonhos por lesão na sexta-feira no Motorland Aragon, garantindo o primeiro lugar no Campeonato Mundial Superbike no TL2. Gerloff estabeleceu 1.49.017 para liderar seu companheiro de BMW por apenas 4 milésimos né, durante a rodada espanhola. Toprak terminou em segundo lugar na classificação combinada depois de superar o Free Practice 1 esta manhã, embora ele fosse P9 apenas no FP2 né, apenas a nona posição para Toprak no FP2, o que é normal né, voltando de lesão e coisa e tal, mas como eu disse né, quem viu o TL1 imaginava que algo parecido seria também o TL2, só que não se confirmou e vimos Toprak mais tranquilo digamos assim, claro né, ele não vai ser louco de buscar o máximo né, ele não vai querer cair de novo né, tem tudo isso, tem vários codimentos na mistura, na receita né, muita coisa para se colocar na mesa né, apenas um treino a sexta-feira né, nós queremos ver o bicho pegar né, claro que queremos, mas Toprak não pode ser pouco inteligente a ponto de ir para o tudo ou nada numa sexta-feira, olha o que aconteceu lá naquela sexta-feira fatídica que causou a lesão dele né, bom, o melhor tempo de Gerloff foi definido logo no final do FP2, quando ele registrou 1.49.017 para garantir o primeiro lugar na sexta-feira, terminando apenas 4 milésimos à frente do Toprak em segundo, o El Turco conquistou o P1 no FP1, mas ficou em nono no treino 2 ao retornar de lesão, o Michael van der Mark, também da BMW e colega do Toprak, colocou 3 máquinas M1000RR entre os 10 primeiros, com ele reivindicando o décimo lugar com 1.49.552, Bulega da Ducati estabeleceu 1.49.153 a caminho do P2, ao liberar o contingente da Ducati, terminando 1 décimo à frente do companheiro da equipe Álvaro Bautista, em quarto lugar na classificação combinada né, O melhor tempo do número 1 foi 1.49.262 do Bautista. O dia de Bulega foi interrompido no FP1 após um pequeno problema elétrico, com Bulegas incapaz de marcar um tempo nos primeiros 15 minutos. Bautista foi seguido por Danilo Petrucci em quinto, e André Iannone em sétimo na geral, todos de Ducati, com o The Maniac, 3 décimos atrás do seu companheiro italiano à frente. Sam Lewis, da ELF Mark VDS Racing Team, ficou em oitavo, apesar de uma grande queda no FP2, na curva 11. Ele foi examinado no centro médico e declarado apto. Michael Rubin Rinaldi vinha mostrando bom ritmo durante o Tele 2, mas não conseguiu uma volta completa, acabando em décimo terceiro com 1.49.738. O Rinaldi está em risco, inclusive, de não ter vaga mais no Mundial Superbike, né? Xavi Vierge, da time HRC, foi o piloto líder da Honda na sexta-feira, ao garantir o sexto lugar geral, apesar de um incidente no Tele 2. O 97 fez contato com o Philip Whittle, da Yamaha, nas curvas 1 e 2, com a CBR 1000RR de Vierge, atingindo a barreira. Ele voltou à sessão, faltando pouco mais de seis minutos para o final. E o companheiro de equipe de Vierge, o Lecoana, garantiu que ambas as Hondas estivessem entre os dez primeiros, ao conquistar um nono lugar. A Honda realmente parece bem melhor já nesse momento aqui no Mundial Superbike. E agora ficamos na dúvida, então, né? Pois certamente os fãs de Toprak, pelo que viram antes da lesão, com a sequência de dominância, e também pelo que se viu um pouco antes ali no TL1, muitos imaginavam que o P1 seria novamente dele. Claro que tudo isso é normal, né? Afinal, ele volta de lesão. Mas fica a dúvida, como ele vai se comportar no fim de semana de corrida? E também nos demais treinos? E como o Bullega vai se comportar na briga pelo título? Para responder isso tudo, só aguardando os próximos capítulos. Mas uma coisa é certa, né? Teremos emoção à vista, né? Então está aí os combinados na tela, que é o que importa nessa sexta-feira. Os tempos, então. O Gareth matou o tempo do Toprak. 1,49,017. Quatro milésimos, né? Que loucura. Toprak em segundo, com o tempo do TL1. 1,49,021. Nota-se que muitos pilotos conseguiram o seu melhor tempo no TL1, né? Também o Vierge, também aqui o Lecona, também aqui o Bassani, o Locatelli, o Redding e o Norodin, né? E os demais conseguiram o seu melhor tempo no FP2. Terceiro no geral, Bullega. E aí, comenta aí a sua expectativa com o Mundial Superbike, né? O Bullega, a gente nota que não tem muita condição frente a Toprak. Bullega deve ter sido um balde d'água fria, né? Quando ele ficou sabendo do retorno do Toprak, né? O Bullega, com um acidente do Toprak, meio que caiu no colo dele. Uma possível liderança no Mundial. Só que ele não fez seu trabalho, né? Tinha que ter vencido as corridas anteriores. Foram duas rodadas, sem o Turco participar. Zero ponto nas duas, né? E o Bullega, por exemplo, na última etapa, tem vídeo aqui no canal bem legal. Ficou o vídeo do hat-trick, do Petrucci, né? Petrucci foi o cara da semana passada, né? E o Bullega, né? Claro, ele é rookie. Tem que ver isso também, né? É rookie. Mas é o nome, deveria ser o nome da Ducati. Mesmo assim, né? Só que aí na experiência, nessa hora, ela conta com certeza. Rookie é rookie, né? Tudo que aconteceu durante a temporada. Ele começou forte nos treinos, né? Antes de começar a temporada. Depois, teve dificuldade de largada. Então, muitos pontos ele perdeu assim, né? Mas agora, nessa altura do campeonato, ele já poderia estar melhor um pouco, né? Poderia estar vencendo mais corridas, o que não é uma realidade. Então, é aquela coisa pra Bullega, né? Botar na balança. Um lado é um rookie, tem que entender, né? No outro lado, se ele fosse um pouquinho, um tiquinho melhor, né? Poderia estar líder nesse momento, tranquilo, né? E agora com o Toprak de volta, fica realmente a incógnita de como o Toprak vai se comportar. Não pode cair o Toprak, né? Não pode ter problemas de queda, principalmente. Se não acontecer isso, o Toprak é, sem dúvida, o favorito pra levar esse título 2024. Mas eu quero a sua opinião! Comenta aí na descrição. Eu vou passar aqui uma galeria de imagens. Com tudo que aconteceu no fim de semana. Antes, o like. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. Aceira o sininho. Aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Esse é o canal Esporte Total. Momentos emocionantes que traz a emoção pra você todo dia. Like, inscrição, compartilhamento. Também, ali na tela tem o QR Code. Você pode doar qualquer valor ao nosso canal. E ajudar o canal a crescer cada vez mais, divulgando esse esporte menos favorecido na grande mídia. E por fim, um convite a você que tá cansado de chegar no fim do mês, não sobrar dinheiro pra nada, paga as contas e acabou o dinheiro, né? Invista seu dinheiro certo. Nesse vídeo que você tá vendo na tela. O vídeo tá aqui no link na descrição. Ou no site mesmo. No Roda Pé de qualquer notícia que você acha. Mude pra sempre a sua vida financeira. 95% das pessoas que assistirem esse vídeo e colocarem em prática o que tá dito ali, mudam a sua vida financeira pra sempre. Quer ser um desses? Claro que 95% das pessoas que assistirem o vídeo não vão colocar em prática ou nem vão assistir, né? Por isso que o mundo é mundo, né? Por isso que pouquíssimas pessoas se dão bem na vida. Se você quer ser uma pessoa diferente, assista esse vídeo e coloque em prática. Porque a informação não vale nada. O que vale é o que você faz com ela, né? Vamos a classificação geral, então. Ah, antes aqui a galeria de imagens, né? Vamos à galeria de imagens do Mundial Superbike. Imagens que eu separei do final de semana. Pra você aí na tela. Tá aí a imagem promocional, né? Imagem promocional do Mundial Superbike. Os horários, né? Amanhã, sábado, o TL3 acontece às 4 da manhã. No nosso horário, né? As Superpole, às 6 da manhã. E a Corrida 1 é às 9 da manhã. Tudo ao vivo aqui no nosso canal. Vou narrar ao vivo, só que não será nesse canal. Fique atento. Não será nesse canal por motivo de força maior. Por um tempinho ainda vou ter que narrar em outro canal. Mas o link vai estar aqui, nesse link do site, hein? Informatudo.com.br. Acesse ali o link que fala do final de semana de Aragão. E você vai ter o link ali, tá bom? Se inscreva já pra não perder, né? No domingo, Superpole Race às 6. E o Mundial Superbike às 9. Tudo ao vivo aqui no nosso canal, né? Aqui é a pista. 7 curvas pra direita e 10 pra esquerda. 5.077 metros de extensão. Tá aí a cara do Softylglu quando o Toprak fez P1 no final do treino 1, né? Só que ele não esperava, talvez, o que aconteceu no treino 2 que eu contei pra você aqui agora há pouco, né? Aqui tudo do treino 1 ainda, né? Toprak fazendo P1. Vierge P3. Toprak, aí a volta mais rápida. Foi um espetáculo, Toprak, no TL1. Só que depois a festa não se repetiu, né? Aqui o Toprak deu uma patinada quando chegou no box, né? Fez a sua tradicional pirotecnia, entre aspas, né? O velho Toprak está de volta. Tá aí ele, né? E a confirmação do tempo. Depois, no TL2, aí foi a vez desse aí, ó. O 31 Garrett Kerloff. Quem diria, hein? Kerloff vem forte. Toprak fazendo sua graça. Búlegas. E é isso. Imagens que eu separei pra você. E pra fechar, classificação no campeonato. Você também acha no nosso site. InformaTudo.com.br.esportes. O link tá aqui na descrição. Vem aqui em esportes, motociclismo, classificação. Aí, vamos abrir aqui e trazer pra você a classificação do Mundial Superbike. O Búlegas chegou, né? Isso é uma verdade. Só que pro Búlegas ser campeão, depende do brilho do Toprak ser apagado, né? E também dele fazer sua parte, né? Quando o brilho do Toprak não estava presente, o Búlegas não fez sua parte. O Toprak segue líder, 3-6-5. O Nicolô Búlegas, 3-5-2. Olha só, coladaço, né? 8 com 5, 13 pontos apenas, né? Então é isso, né? Se o que aconteceu no TL2 se repetir em alguma das corridas, o Búlegas tem chance, né? Se ele fizer a parte dele. Agora, se o Toprak brilhar, aí, meu amigo, é batata pro Toprak. Porque se ele sair bem desta etapa, depois ele tem tempo pra recuperação, né? Depois ele terá tempo pra recuperação. Já passa o calendário aqui pra você. Nos construtores, Ducati 473, BBW 444. O bicho tá pegado, né? Então vamos lá. É tudo pertinho agora, as etapas, né? Tudo pertinho. Após Aragão, teremos a etapa de Estoril. Deixa eu colocar aqui na tela pra você acompanhar. A etapa de Estoril na sequência, tá ali, ó. De 11 a 13 de outubro. Daí teremos um pouquinho de intervalo, né? Teremos uma semana de intervalo. Não vai ter corrida semana que vem, só na outra, né? Daí o Toprak vem forte, né? Aí o Búlegas que se cuide. Não adianta. Eu diria que é 90% título na mão do Toprak, né? A outra última etapa do campeonato será de 18 a 20 de outubro. Mês que vem termina tudo. Mês que vem termina o Mundial Superbike. Meus amigos. E você, claro, acompanha tudo ao vivo aqui no nosso canal. Este é o Sport Total Momentos Emocionantes. Tá aí fechando, então, mais um vídeo por aqui. Destaque pra esse cara aí, Toprak, no TL1. Porém, foi Gerloff o melhor no TL2. Certo? Valeu, obrigado. E não esqueça, vai acelerar sua moto? Então bota a proteção e acelera aí, mundo. Acelera o mundo porque a emoção do esporte é o que nos move. Valeu, obrigado. E até amanhã com a sequência imperdível do Mundial Superbike. Como eu disse antes, com muitas incógnitas na mesa. Valeu, abraço. E até lá.